O futuro. O futuro chega a cada segundo. Pronto. O que acabamos de falar já é passado. E o amanhã se constrói hoje, a cada instante, a cada atitude. Para crescer, é preciso saber investir. Para o país não parar, é preciso energia. Para desenvolver, fábricas, indústrias. Para exportar, parceria. Para não esquecer quem somos, é preciso restaurar. Para viver, ao invés de sobreviver, oportunidade. Para a vida continuar passando de pai para filho, é preciso preservar. E para tudo isso fazer parte da sua vida, tem o BMDES. O BMDES trabalha para você ter um futuro melhor. Nem que esse futuro seja daqui a um segundo.